Hey people, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal E no vídeo de hoje, primeira série A WKF do ano de 2023 Não é sempre que a gente tem a oportunidade de ver uma disputa de medalha Numa série A da WKF, Shotokan contra Shotokan Hehehe, canta a equipe Itália contra Montenegro Vamos pro vídeo A equipe da Itália vai primeiro Já tá pronta pra entrar Se ela vai primeiro, ela vai de AK Entrou É aquela entrada que entra os três juntos e o sol do meu continua caminhando Elas vão fazer o Kaku Shou Timezinho legal Tá bom, timezinho, gostei Manter isso daí até o final do Katar Fazer os dois saltos Encaixado Pra quem acompanha o Karate Mundial Sabe que a Itália, teve a equipe do Valdez, do Maurino, do Fiorucci Eles dominaram durante muito tempo Até começar a perder pro Japão O Badashi tá ok Fazer esse movimento curtinho Bora pro primeiro salto E aí Fez o salto em Kaku Shoudati E eu queria Foi bom, cara Essa parte É uma parte, né Complicadinha Foi bom Vamos esperar o segundo salto E a finalização do Catar Mantiveram o tempo todo Esse é mais complicado Foi bom Bateram certinho, subiram certinho O atleta da esquerda Deu uma atrasadinha Mas só no final do Catar Vamos Catar sólido Vamos Catar sólido Vamos pro Bunkai agora Como é que eles vão partir Já começou se preparando Às vezes eles fazem uma parte do Catar antes Essas coisas aí de Hollywood Eu sou daquela galera que não gosta A esperança que a gente tem é que não fique tão Hollywoodiano Cara, é coisa de filme O cara chutou o outro caindo O outro pegar e jogar no chão É a torcida que eles Eles sigam um pouquinho Os movimentos do Catar Ok Ai 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 Vamos ver lá Ok O cara E o chute foi bem devagarinho A projeção A projeção A projeção O que é defendeu O Yoku Geri lá nas cabeças O Maygerizão Legal, ok Comenta aí Comenta aí Comenta aí embaixo Só eu que tô sentindo que os golpes deles no Bunkai Não tá com tanto Kimê A gente tá acostumado a ver os Bunkais do Japão e etc Não tá com tanto Kimê não Para pra essa parte aí Um desce Uma baixosão do rosto Tem que ter o controle né O treinamento Tem que ter o controle aí Tem que ter o controle aí Tem que ter confiança Tem que ter confiança Tem que ter confiança pelo menos eles estão seguindo bem o catar mobilização foi uma boa criatividade mas segundo a regra você pode botar movimentos que não são do catar mas até que eles não usaram tantos movimentos assim sem ser do catar não porque se você for parar pelo menos do catar tem uma vasta opção vamos agora para a equipe de Montenegro ficaram um pouquinho mais atrás o da esquerda aqui já deu uma atrasa na saudação equipe nova então os catar uns tem que jogar alto contra aquele cacuchu lá atrasa foi boa dificilmente o pessoal atrasa nesse segundo ponto que tem agora eu ando para os 4 socos aí mostra se está treinado ou não bom cara foi bom foi ruim não são seis movimentos até o momento eu achei até o momento vai dar a Itália no catar um pouco mais forte vamos ver o que que sai aí atrasa um pouquinho ali na virada depois do cacato vamos para a cereja do bolo salto opa caiu fora de hora o atleta lá da puta em termos de catar eu preferi o da Itália até o momento pode ser que eles compensem com o Bunkai vai fazer tempo que eu devia ninguém no Bunkai andar e nem com a atidá de volta eita que virada performática aí cara e bateu ué é legal não não formei não boa esquiva né o ok É sempre bom colocar isso no bunkai Porque isso Demonstra muito treino E confiança Tem equipe entre os atletas Bom, bicho Eita Toma, gostei Mas assim Mesmo estando bem Encaixadinho, bonitinho Estando com mais que me Tá com mais que me Um chute em câmera lenta Eu achei Mais complexo O bunkai da Itália Opa, legal, é Legal E eu com o bigueiro Pegue esse tapa na cara Aí, só pá Aí, os chatos vão falar Não, começou o cartão de frente Terminou de costas Central aí, né É bom cair, galera Calma Finalizou Finalizou Ok E vamos para o resultado final Eita, nós Rapaz Eu acho que deu Itália Então com isso A vitória ficou com a Itália De vez em quando a gente acerta Viu Comenta aí embaixo a opinião de vocês Eu gostei mais do cartão da Itália Mas o bunkai de Montenegro foi melhor Não, Stênio Eu gosto mais de onço Independente de ser bom ou não Eu gosto mais de onço Achei o onço de Montenegro Melhor Comenta aí embaixo a opinião de vocês Porque isso é muito importante pra gente E eu vou ficando por aqui Obrigado pessoal que sugeriu esse vídeo Antes da WKF postar o vídeo O pessoal já tá pindo estendo Vai ter equipe aí Shotokan Que é que elas vão disputar medalha Vocês já estavam pedindo Mandaram lá no meu Instagram Se gostou já deixa aquele like Se inscreve no canal Se for inscrito é rapidinho Clica lá Não paga nada Nada Filma não dirija Respeite pai ou mãe E se você gosta do Marcel Respeite seu sensei Até o próximo vídeo Fui Shotokan papai